Oi pessoal, eu sou a Branca Barros e hoje eu tenho mais uma novidade pra vocês. Nós estamos agora com um blog. É Branca Barros mesmo, que é mais fácil de vocês se encontrarem, mais fácil de identificar. Tá minha foto logo de início, não tem erro. Então, é só vocês entrarem. Lá vão estar alguns estudos, algumas dicas, né, que é o dia a dia cristão, que eu coloquei esse tópico. E também vou estar colocando algumas reflexões acerca da palavra e a frase da semana, que vai notar tanto as publicações quanto uma frase pra você estar refletindo durante a semana na palavra de Deus. E também terei dicas de livros. Todos os vídeos que nós estaremos postando aqui no canal, eles vão estar no blog também. A descrição, vocês possam estar lendo, né, pra aqueles que gostam de ler. Então, se você quiser acompanhar pelo blog, lá vai estar o link do YouTube, do Instagram, do Facebook, pra você estar acompanhando todas as novidades. Foi esse, esse o vídeo. Espero que tenham gostado da novidade. Um grande abraço e que Deus te abençoe.